Galera, bom dia, estamos aí sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, às 10h58 da manhã. Ô gente, quanto eu geralmente estou sem jailbreak, é que eu mais tento descobrir algumas brechas do iOS, né? Eu fico ali pensando assim, pô, será que tem como eu editar um playlist fora do jailbreak, né? E tal, será que tem como botar pastas no sistema? Aí eu vou, ligo o computador, vejo a tweak antiga, tento instalar no aparelho, certo, gente? Aí vai um monte de coisa, vocês já botei um ícone do Cidia falso aqui, certo? É um atalhozinho, futuramente vou falar disso, certo, gente? Aqui é uma página falsa, certo? Não é o Cidia de verdade, né? Porque o iOS 15 não tem jailbreak. Mas, às vezes, já conseguiu botar um jeito de botar um ícone falso de Pilsafanimena, a gente decide aqui no aparelho, né? Então, gente, é muito legal isso, né? E, gente, eu descobri um aplicativo que está original dentro da App Store. Eu acho que a Apple ainda não descobriu que dá para fazer isso. Que dá para adicionar pastas totalmente livres ao sistema root do aparelho do iOS, gente, sem jailbreak. Olha que eu estou no iOS 15, gente. Estou no 1502. O que eu estava tentando fazer, gente? Eu estava tentando botar o aplicativo BMSSM, que é o Battery Memory System Security Monitor, né? No aparelho. Essa sigla é enorme, né? Aí o que vocês falam aí? Para que serve? Para ver as configurações gerais do meu aparelho, certo? É a mesma coisa que o System IFO do jailbreak. Dá para ver tudo nos ajustes do aparelho. Esse aplicativo mostrava tudo. Só que ele foi banido da App Store, certo, gente? Por causa... Dá para ver também o... O SEID. Dá para ver o... O sistema inteiro, entendeu? A Apple baniu. Certo? Eu estava procurando o Guipa dele. Aí, gente, descobri uma coisinha, né? Eu pensei assim, pô... Já descobri onde o lugar fica o Ipa do BMSSM. Que tal eu fazer um info.playlist para me tentar instalar pelo Safari? Só que eu pensei... Como que eu vou criar um info.playlist se eu estou sem o Fusefine Manager, gente? Aí eu fui na App Store, gente. Descobri esse PW Editor, gente. O que é isso aqui? É um editor de texto do iOS, gente. Certo? Vocês procuram por PW Editor na App Store, certo? Ele é de graça. Tem tanto na App Store americana quanto na brasileira. Certo, gente? Eu não preciso deixar o nome da Twink. Eu vou deixar aí no vídeo. PW Editor, certo? Na qual eu vou editar, vocês procuram esse nome lá embaixo. Certo? Ele é totalmente gratuito. Certo, gente? E ele é muito bom. Certo, gente? O que que acontece? Eu vou abrir ele aqui. Certo? Eu deixei ele aqui, gente. Configurado desde o início, né? Como ele vem já de App Store. Certo? Ele vai vir aqui aberto que ele vai ficar como no file. Certo, gente? E aqui embaixo, nota uma coisa. Tem a opção de adicionar. Tem a opção aqui de abrir pasta e tem os ajustes. Certo, gente? Qual que vai ser o primeiro passo? Vocês vão vir aqui na engrenagem de ajustes aqui, gente. Aliás, né? Aqui, certo? Ele vai vir em File Edit. Certo? Ele vai vir assim. Sem nada. Certo? Vocês vão clicar nos três botões aqui em cima. Certo? E vocês vão vir aqui, gente. Local File List. Certo, gente? É muito importante vocês virem nessa lista aqui. Certo? Aí, nota uma coisa, gente. Já deu uma barrinha invertida. Essa barrinha invertida, gente, é o sistema root do aparelho da gente. Vocês podem ver que o root, né? Muitas vezes eu falava, né? Que o arquivo root é uma barra invertida em muitos casos. Certo, gente? Já um primeiro detalhe. Vocês vêm aqui embaixo na engrenagem aqui depois, gente. E vocês marquem essas duas opções aqui de casos sensitivos. Ou seja, pastas sensíveis do sistema. Certo? E cá vocês forem aí de... E mostrar o menu secreto de arrasto do celular. Certo? Vocês marcam essas duas opções. Certo? De busca. Agora, gente. Aqui que vem a brincadeira. Certo, gente? Eu vi aqui no Safari. Certo? Na nuvem do meu Google Drive. Né? E eu tenho o meu local App Store. E em Debb aqui. Certo, gente? Eu baixei ele no meu aparelho. Vocês veem que tá aqui, ó. Baixado. Certo? Eu clico na lupinha aqui depois que eu fiz o download. Certo, gente? E aqui, gente. Eu caio, né? Como se fala, nas pastas de download do meu sistema. Certo? Eu venho aqui no meu iPad. E venho em Downloads. Certo? E aqui tá o local App Store.debb. Certo, gente? O que que eu venho aqui? Eu venho aqui em cima e selecionar. Certo? Eu clico no local App Store. Certo? Vem aqui na seta de compartilhar. Certo, gente? E aí, gente. É bom também vocês botar o iZip no aparelho de vocês. Né? Que o iZip, ele é um descompactador de arquivos. Né, gente? Aí eu mandei abrir com o iZip aqui. Já tá aqui aberto aqui, ó. Certo, gente? Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. O nome desses dois aplicativos. Que eles são muito bons. Certo, gente? Aqui tá o... O... Local App Store. Não. Local App Store. Isso mesmo. Pra baixar coisas de graça dentro do jogo. Certo? Um craquezinho que tem no Joe Break. Né, gente? Aí, o que a gente faz? A gente... Né? Vem aqui, ó. Quer ver só? Deixa eu ver aqui. Só dá um clique nele aqui. Certo? E ele vai mandar descompactar os arquivos ali dentro. Certo, gente? Aí descompactou o local App Store. Certo? E tem o data e tem o control. Onde a gente vai? A gente vai no data. Certo? A gente vai no data. Clica em descompactar. Certo? E vai aparecer a pasta data aqui. Clica aí de novo e descompactar. Certo, gente? Aí vocês vão ver onde eu quero chegar. Olha aqui, gente. Tem a pasta Library do sistema root do aparelho. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse aplicativo? A gente vai criar as mesmas pastas que tá lá da Twink, do Ossidia. Certo, gente? Vamos lá. Aí a gente vai aonde agora? Em mais aqui embaixo, gente. A gente vai criar aqui, ó. A gente vai escolher aqui o nome, certo? Mas aqui embaixo, em file tap, tá vendo, gente? Tá como arquivo. Vocês clicam aqui como... Põem como directory do sistema root. Certo, gente? E aqui em cima vocês vão botar o mesmo nome que tá lá, ó. No... A gente vai botar Library. Certo, gente? Aí a gente vai dar Done aqui e vai dar Done em cima também. Olha só, gente. Dentro do sistema root, a gente já criou a pasta Library. Certo, gente? A gente clica nela. Enquanto fica esse iconezinho azul, isso quer dizer que a gente já tá dentro dela. Certo? Aí a gente vai lá na Twink lá do GeoBreak. Certo? A gente clica aqui na pasta Library e tem duas pastas, gente. Mobile Substrate e Preferência Loader. Certo, gente? Olha só. A gente vai no aplicativo aqui. A gente vai de novo aqui no mais. Certo? A gente põe aqui como diretório, né? Do root. E a gente põe aí, ó. Preferência, né? Igual tá lá. Preferência. Tudo junto com L maiúsculo Loader. Certo, gente? Aí a gente dá Done ali em cima. Já dentro do Library já tem o Preferência Loader. Certo, gente? Aí vocês têm que ficar olhando aqui. Tem também a pasta dentro da Library e também tem o Mobile Substrate. Certo, gente? A gente vai lá no mais. Olha só. A gente vai no mais. Né? E qual que é o nome que eu falei? Mobile Substrate. Né? E põe aqui, ó. Mobile Substrate, né? Certo, gente? Aqui é o Mobile Substrate. Calma aí. Não pode botar errado. Mobile Substrate da Done. E olha só, gente. Vamos agora voltar lá no início. Dentro da pasta root do meu aparelho agora, por esse aplicativo, eu adicionei uma pasta Library. Certo? E dentro dela já tem o Mobile Substrate Preferência Loader. Pra quem sabe essas pastas só tem no sistema root do Joe Break, né, gente? Aí dentro do Mobile Substrate tem uma pasta, Dynamic Libraries. Certo? É D, Y e beleza. Vamos lá. Aí vamos aqui, certo? Dentro do Mobile Substrate tem Dynamic Libraries, né, gente? Clica no mais. Põe nos directores, certo? E põe aqui, ó. Certo? Aqui no requited ali no nome, né? Dynamic Libraries. Igual tá lá, ó. Dynamic, certo? Libraries. Escrever lá e Libraries, né? Igual tá lá. Cês dão o Doni, certo? Cês dão o Doni em cima também aí, ó. Dentro do Mobile Substrate vai ter o Dynamic Libraries de novo, certo, gente? Aí aqui em cima, gente, tem a função aqui de voltar, certo? Aí, gente, vamos lá, né? Aí vamos de novo no iZip Pro, né? A gente volta ali em cima no back, que depois do Dynamic Libraries eu sei que tem um playlist ou da iLib, certo? Que são os arquivos ali. Mas a gente tem que voltar pra ver se tem mais pastas, certo? Dentro da Preferences Loader, gente, tem uma pasta chamada Preferences, certo? Que são as preferências do sistema, certo? Então, dentro do Preferences Loader, a gente vai clicar no mais aqui, certo? A gente clica aqui em Diretório de novo e põe o nome Preferences. Cês tão entendendo o que eu tô fazendo? Gente, tô criando as pastas do Joe Break dentro de um aplicativo original da App Store, gente. A gente tá mexendo no sistema root do aparelho, certo, gente? Aí, enquanto eu venho aqui na setinha de voltar aqui, já anotem uma coisa. Dentro do Diretório root tem uma pasta Library, certo? Porque se eu voltar na seta, ela vai tá aqui. Dentro dela tem o Mobile Substrate que tem o Dynamic Libraries. E dentro da Preferences Loader tem a pasta Preferences, certo, gente? Eu tô mexendo no sistema root do aparelho. Ô, gente, aí que dá um último detalhe. Dentro da Preferences tem três arquivos, certo, gente? Quando eu clico neles aqui, o que que acontece? A gente tem a opção aqui embaixo aqui de compartilhar, certo, gente? Que é a parte de mover, certo? Vai pedir se vocês querem compactar, vocês falam que não. Certo, gente? Aí, o que que acontece é que se aparecesse o aplicativo lá, aquele que a gente tá mexendo lá, a gente poderia jogar os arquivos pra dentro da pasta dos sistemas aqui no aplicativo PW Editor, certo, gente? Mas como não apareceu, gente, infelizmente a gente não tem como jogar os arquivos do jailbreak pra dentro das pastas do sistema aqui nesse aplicativo. Só que, gente, aí vocês falam, aí chegou na estaca zero, não tem como. Beleza, não tem como. Agora vamos supor que tivesse como, certo? Mas aí, gente, qual que é a vantagem desse aplicativo aqui? A gente pode criar, mesmo a gente não conseguir jogar os dados pra dentro por enquanto, a gente tem uma opção de criar pastas do sistema root do aparelho dentro de um aplicativo oficial da Apple, certo, gente? Aí a prova, prova mais que exata que qualquer versão do iOS pode ter jailbreak. Sabe por causa de quê, gente? Imagina que eu tivesse aqui, não tivesse no 15.02, mas se eu tivesse no 15.2.1, certo? Por esse aplicativo aqui futuro, essa brecha que esse aplicativo aqui dá, dá a vantagem dos desenvolvedores do jailbreak no futuro fazerem jailbreak para o sistema iOS da Apple através desse aplicativo que tá aqui, certo, gente? Então, e por exemplo, vamos supor que, né, vamos supor aqui que não dá pra jogar lá os arquivos lá do local App Store aqui, certo? Mas só de eu ter uma vantagem de adicionar pastas ao sistema root do meu aparelho aqui, gente, olha só, eu tô na pasta root aqui, certo? Tem a pasta library e tem mobile substrate, mas vamos supor ali que eu ponha aqui, por exemplo, a pasta etc. e eu ponha o arquivo host que eu quiser, que são os hosts do aparelho, que que é permitir, né, permitir ou negar o acesso a pastas do sistema no aparelho iOS, que esse que é a função do hosts. Pô, gente, ali eu posso criar um arquivo de texto, renomear como hosts e criar um host específico pro meu aparelho, dali, certo, gente? Então, gente, isso pode ser muito útil, gente, vocês não sabem o quanto que esse aplicativo pode ser útil, então eu recomendo demais que vocês instale ele, certo, gente? Vou deixar na descrição do vídeo o nome desse aplicativo e o nome do iZip Pro também, certo? O iZip Pro, ele é pago, certo? Mas tem o iZip, certo? Que é a versão gratuita desse aqui, gente. Recomendo demais que vocês ponham na parelho de vocês, certo, gente? Que dá pra extrair o tweak do Joe Break, dá pra vocês adicionarem pasta no sistema root, então, ó, gente, ó, certo? Então, baixem antes que a Apple barrem, certo, gente? Então, gente, vou parar o vídeo por aqui, certo? Muita gente não vai gostar porque não cheguei ao ponto final que dá pra instalar as coisas ali. Ô, gente, mas eu vou mexer, gente, eu vou mexer ainda e vou descobrir o método, certo, gente? Imagina, a gente tá sem o Cidia, mas a gente tem a função de mexer nas pastas do sistema root do aparelho sem a gente ter o fio Zafalimena, gente, certo, gente? Então, é isso, eu vou almoçar agora, né, minha mãe já tá me chamando, vou, depois de tarde, vou mexer mais, eu vou, tenho certeza que eu vou descobrir umas raridades aqui, certo? E a Apple, ela não sabe o que aguarda por ela, certo, gente? Então, é isso aí e até mais tarde, se Deus quiser. Links na descrição, aliás, links não, o nome dos aplicativos na descrição, certo, gente? É isso e tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser.